As Akuma no Mi alteram o fator linhagem, o DNA do seu usuário e isto é determinante para que a pessoa tenha apenas um único fruto em sua posse ou se preferir um demônio dentro de seu corpo Surge então Barba Negra, o homem que contraria a lógica científica e consegue duas Akuma no Mi mas como? O que o seu corpo estranho e o fato de não dormir podem nos ensinar? Olhamos muito para as lendas e mitos para achar uma explicação mas por que não tentar buscar na ciência e no homem que decifrou tudo tanto sobre as frutas quanto sobre o fator linhagem Dr. Vegapunk tem algo a ver com Barba Negra? Seria Marshall D. Teach o maior experimento do gênio cientista? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, pior geração? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo um vídeo muito legal Dr. Vegapunk tem conexões com Barba Negra? Seria Marshall D. Teach o maior experimento do cientista que decifrou tudo sobre o fator linhagem? E claro, as Akuma no Mi? Tem muita coisa legal que ligam esses dois personagens Então assiste até o fim, está bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Escrita o Mangalático, dispara o like E agora com vocês, todos os segredos e conexões de Vegapunk e Barba Negra Os mistérios que rondam Barba Negra Possuem uma sombra negra tão densa quanto seus poderes da escuridão O único homem que quebrou a regra de proibição para o consumo de mais de uma Akuma no Mi Possui segredos e claro, muito conhecimento E esse conhecimento é maior que seus poderes É o que torna a Barba Negra um real perigo Ele sempre está ao passo a frente de qualquer pirata Barba Negra tem alguns roupantes curiosos Onde ele realmente parece ser outra pessoa em cada novo quadro que surge Uma hora em Mocktown, quando ele discute com Luffy Mostrando como é exatamente o oposto do chapéu de palha Sem dúvidas é a cena mais icônica Sua risada parece alternar Seus dentes parecem crescer misteriosamente na boca Um pirata pergunta o que é de errado com sua cabeça E Barba Negra, que antes reclamou da bebida dentro do bar Agora, fora dele, diz que a bebida está maravilhosa Alguns podem pensar que talvez isto seja uma personalidade fragmentada Mas ter uma personalidade dividida não faria com que você magicamente conseguisse Ou tivesse a capacidade de consumir mais de uma Akuma no Mi Seu DNA ainda seria único E é por isso que é impossível se comer mais de um fruto Poderíamos ter gêmeos siameses aqui Como as lendas de Edward Mordech O homem que tinha um rosto em sua nuca Parece bastante plausível Visto que Barba Negra, quando utiliza sua escuridão Ela brota exatamente das suas costas Mas a bandeira de Barba Negra Possui três crânios Portanto é provavelmente mais do que apenas duas pessoas Ele ter um fruto que lhe permite ter mais frutos Pode funcionar como a fruta lendária do Cerberus O cão de três cabeças Também não tem lógica Porque se fosse por isso Orochi poderia ter oito frutas com Suyamata no Orochi Percebam como temos tantas teorias Mas elas sempre esbarram em um contraponto O que temos de fato é Barba Negra não dorme E tem uma estrutura corporal estranha O segredo das duas Akumas no Mi Residem aqui Pode ser qualquer uma destas opções que eu citei Mas uma pouco comentada Que poderia lhe dar uma explicação científica Ao nível do mundo de One Piece Que convenhamos é meio maluco Afinal, onde ciborgues funcionariam? A base de cola Mas tirando essa parte Poderíamos tentar achar uma conexão direta Com o homem que decifrou os códigos genéticos E claro, todos os segredos da Akuma no Mi Pode haver uma conexão real e direta Entre Barba Negra e Doutor Vegapunk Talvez Barba Negra seja até mesmo Um resultado direto De todos os experimentos já feitos pelo Doutor Vegapunk Algumas coisas que podemos tentar Interligar nesses dois personagens Começa no desenho de Barba Negra Ainda quando criança Marshall D. Teach senta e chora E o aspecto mais importante É que sem dúvidas É a neve sob seus pés A neve pode significar muitas coisas Como a sua ilha natal Vimos quando Barba Branca Resgatou o jovem Teach Em uma ilha que não era nevada Antes dessa cidade Ele estava em algum lugar E esse lugar deve ser a sua ilha natal E quando pensamos em ilhas nevadas No mundo de One Piece É impossível não nos lembrarmos da ilha Karakuri A ilha Karakuri é a terra natal de Vegapunk Sempre há inverno nesta ilha Porque há muita neve ao redor E através de Frank Que passou o seu período do Timeskip Aqui sabemos que Vegapunk Tinha um laboratório nesta ilha E ele também fazia experimentos Com diversos animais E ainda analisando um pouquinho O desenho de Barba Negra criança Vemos que ele está chorando E olhando em direção a lua E curiosamente Na história de Kappa de Enel Conhecemos o Doutor Tsukime E seus pequenos robôs Que viviam em Karakuri Um velho cientista Que tinha por paixão Observar a lua Seu próprio nome É traduzido como Aquele que observa a lua Pode não parecer nada Mas quando interligamos Esses dois personagens A lua e a ilha nevada Começa a ter um sentido interessante Sabemos que Vegapunk Estudava intensamente As Akumas Nomi Na história Muitas pessoas dão declarações Sobre o gênio de Vegapunk E toda a sua pesquisa Bem sucedida Sobre as Akumas Nomi Há muito de suas invenções Rondando por aí Como Funk Fridge A réplica do laser Baseado na luz De Kizaru Vegapunk até mesmo Criou uma Akuma Nomi Artificial Que está de posse De Momonosuke Uma fruta que é uma Zoan Artificial Cópia de Kaido Você pode ver Como Vegapunk É um mestre Nesse tópico Com conhecimentos Muito aprofundados Coincidentemente Existe Barba Negra O único homem Em todo o mundo De One Piece Que comeu mais de uma Akuma Nomi Deveria ser Impossível Para qualquer ser humano Comer mais de um fruto Mas Barba Negra fez isso Não é impossível De se pensar Que Barba Negra Possa ter sido Geneticamente Modificado Pelo Vegapunk Na Ilha Karakuri Quando era criança Porque Vegapunk É um cientista E como cientista Você sempre tenta Tornar o impossível Impossível Melhorar A vida humana Em vários aspectos Mesmo que Para esses experimentos Sejam necessários Então Barba Negra Pode ser uma tentativa De Vegapunk De melhorar O uso Das Akumas Nomi Para possibilitar Os humanos De comer Mais uma fruta Lembre-se Em como Barba Negra Tem um corpo Completamente Incomum O que é normal Em comparação Com outros seres humanos Do mundo De One Piece Mas ninguém no mundo Sofre a mesma condição Que ele E isto pode ocorrer Porque Barba Negra Não nasceu assim Ele foi criado E é único Talvez Vegapunk Seja o grande Responsável Pela mutação De Barba Negra Na história até agora Apenas duas pessoas Já mencionaram Terem lido A enciclopédia Das Akumas Nomi Sanji E Barba Negra Na história de Sanji Você pode ver O livro Em um panel Mais especificamente No capítulo 840 O que significa Que o Sanji Quando era criança Leu este livro E foi onde ele aprendeu Sobre a Sukesuki Nomi A fruta da invisibilidade E por que a família De Sanji Tinha esse livro Bem Judge Que é o pai biológico De Sanji Trabalhou diretamente Com Vegapunk E nesse mesmo lado Quando o Barba Negra Jovem Sofreu os experimentos E estava sozinho Na Ilha Levada Com Vegapunk Pode ter tido Um fácil acesso A enciclopédia Das Akumas Nomi Isto também Explicaria Onde e como Barba Negra Conseguiu todas As informações Que ele buscava Sobre a Yami Yami Nomi E aqui surgia O início De seu grande plano Não é de se duvidar Que Vegapunk E Judge Que decifraram O fator linhagem Tenham feito Diversos experimentos A própria Gigantificação Já foi tentada Antes Mas parece Que a maior Diferença Entre Vegapunk E os outros Grandes cientistas É que a bússola moral Do Vegapunk Veio mudando Com o passar do tempo Enquanto Atualmente Temos Cesar E Judge Abusando Das descobertas De Vegapunk O doutor Parece ter Abandonado Esse lado Mais experimental Mas no passado De Vegapunk Junto De Vin Smoke E Judge Estudando O fator linhagem Realmente Me faz pensar Que ele não está Acima De pesquisas Duvidosas E não seria A única instância Dele fazendo algo Sem o governo Mundial Saber Sobre esses experimentos Uma coisa Interessante É que quando Olhamos para A pesquisa Do fator Linhagem O projeto Da própria vida Presente em todos Os organismos Vivos Vemos que ele foi Descoberto Por uma equipe De pesquisa Liderada Pelo Dr. Vegapunk E por Vin Smoke Judge Ou seja Temos mais Cientistas Envolvidos Quem garante Que os pais Do próprio Barba Negra Não fizeram parte Disso Utilizando três filhos Na criação De uma quimera Humana Na One Piece Magazine Volume 8 Tivemos uma revelação Simplesmente Bombástica A revista Incluiu Alguns esboços Sobre a mãe E as duas Irmãs De Marshall De Tite E esse desenho Dizia que as irmãs De Barba Negra Tinham boas maneiras Eram muito educadas Vale lembrar Que são esboços Não utilizados Dentro da série Mas o fato De termos Três irmãos Reforça muito Os três crânios O corpo estranho E quem sabe O DNA quimérico Sabemos Que todos os D's Tem um histórico triste Luffy, Ace, Orphans Perderam o sábado Quando crianças Lau perdeu toda A sua família Nos faz pensar Qual foi o passado De Marshall De Tite O que aconteceu Exatamente com ele Por que ele chora Quando criança Enquanto olha Para a lua Podemos ver Que ele está muito triste Sozinho Chorando Também podemos ver Que seus pés Estão sob a neve E as pessoas Dos países nevados Costumam não dormir Como o Luffy Nos conta Lá na ilha de Drum Ou então Essas pessoas Podem morrer Barba Negra chora Porque era diferente Porque não dormia Tinha um corpo estranho Ele não era normal Observar a lua Todos os dias Lhe enche de raiva Uma espécie de maldição Quando ele ataca A ilha de Drum E vai atrás Dos renomados médicos Que vivem no local Ele busca entender Mais da sua biologia Do seu quimerismo No DNA Mas como grande parte Das pesquisas De Vegapunk Talvez para o gênio Barba Negra Tenha sido uma falha Em algum nível Motivo pelo qual Ele não tentou replicar Ou descontinuou O seu trabalho As dicas Que Barba Negra Seria um arqueólogo Um pesquisador Da vida real Não podem ser Desconsideradas aqui Muita coisa Se perdeu No passado Mas outras Vivem no presente Seria um trunfo Para os protagonistas Se Barba Negra Não soubesse De suas condições Únicas Mas Ele sabe E usa isso Para navegar em direção A uma maré favorável Como o próprio Barba Negra Real diz É uma benção Para um homem Ter uma mão Na determinação De seu próprio destino Afinal O sonho dos homens Não tem fim E é isso meus amigos Vocês acham que Barba Negra Pode ter conexões Com o Dr. Vegapunk Pode ser fruto De seus experimentos Descobriu algo E utilizou Para transformar O seu corpo Ele tem uma espécie De quimerismo No seu DNA Tem mais de um irmão Dentro dele Alguém está na nuca Assim como Eduardo Bondi Que será? Por isso que a escuridão Sai das suas costas Muito legal Muitas teorias interessantes Espero que vocês tenham gostado E adicionado mais essa No seu arquivo Meus amigos Até as próximas Valeu por assistir Fui